O que significa hoje o Data Lake da Prodente para o Governo de Minas Gerais? Olha, o Data Lake MG, como a gente batizou esse projeto, ele é um marco da gestão pública, principalmente no que se refere na sua fase inicial, quando ele trouxe todas as informações da segurança pública do Estado de Minas Gerais para um repositório único de informações. Então, esse é um marco porque antes as instituições tinham uma dificuldade muito grande em acesso às informações, outras não tinham acesso para cumprir o seu trabalho, como, por exemplo, a Polícia Civil ou a Polícia Militar, elas não tinham acesso a dados que eram comportamentais de um sistema específico de uma ou outra instituição e que não eram compartilhados. Então, hoje, nós já estamos com todas as informações da segurança pública do Estado de Minas Gerais, de todas as instituições dentro do nosso Data Lake MG. Então, hoje, os próprios órgãos, as próprias instituições estão fazendo vários trabalhos em análises analíticas, preditivas, de previsão de crimes, de apoio à investigação criminal, tudo dentro, através da base de segurança pública, que é o nosso Data Lake MG. E, inclusive, fazendo conexão com APIs, né? O secretário, o sargento Evandro falou que já está conectado às APIs do IBGE, por exemplo. Exatamente. Uma outra potencialidade que esse Data Lake traz é a possibilidade de você trazer outras informações de outros sistemas ou de outras plataformas, como informações das redes sociais, de bases de dados, de órgãos federais, todos eles, inclusive do CPF nacional também, já está nessa nossa base de Data Lake. Isso fica disponível para todo o Estado de Minas Gerais, não só hoje para a área de segurança pública. Então, nós estamos evoluindo muito, né? Com esse passo que foi a introdução da segurança pública, agora estamos trazendo os dados da educação, possivelmente dados da saúde, para que os órgãos possam fazer políticas públicas mais avançadas, mais assertivas e, com certeza, trazendo muito mais benefícios para o cidadão mineiro. E qual é a infraestrutura hoje desse Data Lake? A estrutura tecnológica hoje, ela é toda gerenciada e administrada pela Prudente. Como nós dissemos hoje no nosso painel, nós exploramos sobre o Data Lake, foi nos colocado que nós não temos simplesmente um Data Lake, um repositório de dados, mas nós temos uma grande ferramenta de gestão e administração de dados que vai muito além de ser apenas um repositório. Então, toda a parte de infraestrutura, de gerenciamento, de segurança, de disponibilidade, de garantir o uso de um volume gigantesco de dados, isso tudo está sendo gerenciado pela Prudente e está atendendo de forma assim, extraordinariamente, aos anseios e às necessidades dos órgãos. E vocês estão usando a nuvem? Não, por enquanto, esse já é um projeto futuro, para que a gente possa também, hoje, está tudo dentro do nosso Data Center, aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, mas já em conversa com o nosso fornecedor, nós já estamos vislumbrando uma extensão desse nosso Data Lake para as nuvens também, para que a gente possa ter agilidade na disponibilidade de infraestrutura quando isso se fizer necessário. Qual é o volume de dados hoje processados no Data Lake? Olha, são volumes expressivos. Eu não posso dizer isso porque, cada dia que passa, essa informação vai se agigantando. Por exemplo, nós temos um sistema de detecção de placas desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que ela está expandindo a cada dia, a cada momento, radares espalhados, não só em Belo Horizonte, mas no Estado de Minas Gerais. Imagine bem, todo carro que trafega pelas ruas de Belo Horizonte, onde haja um radar da Polícia Militar, todas essas informações desse veículo estão sendo imputados e introduzidos na Base de Segurança Pública. Então, hoje eu te falo assim, quanto que dá, daqui a dois segundos essa informação está desatualizada.